Rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Clécio 023, se inscreva, deixa seu like e olha como tá aqui, Mogi, ó, ó, olha só, ó, olha que bagunça, ó, lotado, 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 ó, cheio, aqui tá bem, tá atento, ó, eu duplino aqui, ó, duplino morto, 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 alá, caia, é, mais isoladinho pra cá, ó, essa turma aqui, ó, não chegou cedo, mas porém, sem vento nenhum, ó, e ali, ó, tamo junto tá ali agora, dessa vez, A gente tá tirando o relo no combinadinho Desse lado de carro As máquinas tá ali Vou acompanhar aqui A badola do clima aqui Esse cara aqui Era pra gente ter chegado Seis e meia aqui A gente chegou seis e meia Esse cara chegou agora a pouco Chegou agorinha Hein máquina Aquele combinado das seis Que você chegou agora Aquele combinado das seis que você chegou agora Olha a linha do clima aqui Vagabundo Ô minha máquina Alacraia do índio aqui Índio Vou ficar debaixo do seu pipa Eu quero ação Eu quero ação O índio Ação hein O índio aqui no centro do vídeo Vamos caminhando O índio aqui Vou parar um pouco aqui Pra ficar mais Atualizado Ó Não sei se foi o índio que levou Não sei também se gravou Por ele estar perguntando Se gravou Tá pego Irmão Acabei de falar Ó O índio aqui ó No centro do vídeo Olha essa bagunça aqui Ó Olha o tanto de pipa O tanto de pipa Tá vendo ó Sem chepa Irmão Nada mano Porra Vai ali no índio ali Aquele que te dá um pipa ali ó O índio Aquele que tá soltando aqui ó Vou te dar um pipa lá Olha o índio aqui ó O pinguim do índio Perigoso Foi perigoso Mas olha só isso aqui mano Olha só isso aqui Isso porque o vento não tá ajudando muito Ó Olha só Vou puxar só um pouquinho Só um pouquinho Ó Pode pegar mais as pipas Ó O fervo É gente demais Gente demais Lotado 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 Tá maluco Ó o índio ali de novo Também só cortou um né O que ele diz hein Olha Olha a chepa aqui ó A chepa aqui ó A chepa aqui ó Pode tapar Tapou Vamos ver quem vai pegar isso aí Ó Menor De novo cara De novo cara Meu Deus É muito ruim Cara Muito ruim Ó Ó Ó Ó azul que eu falei O murcho do rabião Tá indo aí ó Tem ninguém Tem ninguém Ó Ó o moleque de preto ali ó Vai pegar ó Ó Ó Pegou ó Lotado ó Ó Murcho Muita linha pô Olha isso aqui véi Você tá maluco Pipa Demais Gente Demais Mano Gente demais Tá bagunça aqui ó Não sabe Deixando Encontrar É o Caio Mano Qualquer desavença Que acontecer É o Caio Cheio 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 Mano Você tá louco Véi Tá maluco Ó Mas aqui ó Aqui tá o ferro Tá o ferro Tá o ferro Tá maluco Ó Ó Ó Ó Olha aqui ó Casiado Se inscreva Deixa seu like Vai ajudar Muito Demais Tá maluco Só se inscrevendo Inscreve aí Deixa seu like Acompanha aí O vídeo aí Sem dúvida nenhuma Vai melhorar Vai melhorar Cada vez mais Aqui ó Pra lá ó Pra lá os meninos Tão erguendo Bambu Bambu Ó No centro do vídeo Tem um Bambu Bambu Ali ó Os caras Tão erguendo De manhã Vários Vários Encastei um O mano pegou um aí E mindeu Tá lá no carro Ó Ó Uma violinha de cida Top Maluco Mas a bagunça aqui é diferente Ó 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 Vai acompanhando Tá maluco Tá maluco Top 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 Tô Aqui ó Ó Tá lá na rapaziada lá Vê os pipa que a gente trouxe Hoje pra resenha Que era pra ter acontecido de manhã Mas meu Até agora Até agora Não tinha vento Tá vindo e parando Vem e para Vem e para Quando a gente inventa de colocar o pipa no alto O vento para No caso até mais pra mim Eu vou colocar o pipa no alto Coloco o erro Daqui a pouco o vento para Os caras até falaram pra mim Não colocar mais pipa no alto Falei, então eu vou gravar Olha o Denis aí no centro do vídeo Denis a máquina Índio Arthur No centro do vídeo Japonês brigando Por xeipa Por alguma xeipa ali Tá maluco Olha o índio aí Olha só E olha a bagunça lá A gente deu uma afastada da bagunça Para a gente Brincar com os pipa aqui Vamos fechar um xizão aí Mas o vento não ajudou Como eu disse Mas tá bom Só em ver essa cena aqui Tanto pipa Tanta gente assim Cê é louco, mano Pela arte do bagunça Maluco É outra fita Outra fita, mano Sorvete 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 Cadê os sorvete? Eu que comprei para todos Vai lá Cadê? O pai dele Nossa É meu sangue aí Meu Deus do céu Caramba, mano Ó Pai do Guilherme aí O cara é diferente Até sorvete o cara paga para nós Esse cara é uma massa É diferente O cara é diferente Não é pai do Guilherme O cara é diferente O cara é diferente Você tá maluco Isso é da família do Guilherme Ó Já vou começar a achar, né Caramba, viado Ó Eu pago mesmo Pipa que era para resenha Mas sem vento Cadê os pipas? Eu sou inscrito aí do canal Eu não fico aqui, mano Eu sou aqui, mano Tá louco? Ó, louco O que é que é? Ó o pipa de um metro Deixou? Valeu, mano Obrigado Obrigado, mano Ó Ó Rapaziada Ó Recado? Se inscreve no canal Ative o sininho de notificação E Compartilha Compartilha com as suas Amigas, namoradas Amigos, todo mundo O recado tá dado Vai vir novidade aí, hein Se inscreva no canal Tamo junto